Bom dia a todos, eu sou o Rafael e eu sou do grupo MAPTEC. Hoje a gente vai fazer um mapa de recomendação de potássio para esta área que a gente vai fazer o trabalho e também um mapa de recomendação de KCL, que serão aplicados no mínimo de 90 kg por hectare. Então a gente vai fazer o que primeiro? Vai pegar o mapa de potássio que a gente tem na nossa área, vai ser esse máscara K. E depois a gente vai jogar também a produtividade por hectare, que tem na nossa área. Lembrando também que é sempre importante estar reparando as coordenadas, como sempre. Vamos lá, dois cliques em camadas. Vamos passar para a UTM. O sistema de coordenada vai ser o CIRGA2000, vai estar aqui, dá um OK. Está aqui convertido. O próximo passo para estar fazendo todo o procedimento, seria na ferramenta aqui do Octobox, na álgebra de mapas e calculadora raster. Vamos dar dois cliques aqui. Então, para estar obtendo esse valor da álgebra de mapas, para descobrir a nossa recomendação, a gente vai ter que estar fazendo um outro procedimento na plataforma do Excel, que é utilizando a ferramenta Solver. Então, a gente vai ter esses valores, esses vão ser os variantes. Esse PROD é T por hectare e a máscara K. A gente vai usar ele como ferramenta para estar fazendo o nosso cálculo. Nesse caso, a gente vai ter que ir aqui no Excel. Vamos aqui. Então, aqui na planilha do Excel, a gente vai ter alguns itens que a gente obteve no boletim 100, no livro do boletim 100. A gente tem aqui a produtividade do K, do potássio, onde a gente dividiu a produtividade por 2. A gente somou e dividiu por 2, para achar essa média aqui de 1,70, 2,20, 2,70. E o K trocável, a gente fez o mesmo procedimento e somou os 2 e dividiu por 2. Porque lá vai estar de 0 a 7, por exemplo. 0,07. A gente pegou, dividiu, somou, dividiu e deu esse 0,35. Por exemplo, o K2O, aqui são 1 kg por hectare de K2O na área, que deve ser posto na área. Então, aqui no K2O, a gente vai estar fazendo um cálculo para descobrir, através dessa produtividade, a quantidade que deve ser aplicada. E também usando esses valores variados aqui que a gente pôs aqui, que podem ser aleatórios. Então, a gente vai fazer aqui a equação rapidão. Vamos começar igual. O A mais B, vezes a nossa produtividade, mais C, vezes o nosso K trocável, está aqui. Mais D, vezes a produtividade, vezes o K trocável. Feito isso, a gente dá um Enter e a gente vê que o resultado está ok. Se a gente fizer o procedimento padrão do Excel de arrastar para obter os outros resultados, você vai ver que não vai dar certo. O que deve ser feito para que todos os valores aqui, referentes a essa produtividade, o K trocável, dêem certo, a gente deve fazer um travamento, uma espécie de travamento. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve clicar aqui na célula e todas as células referentes aos pontos A, B, C e D, a gente deve pôr um cifrão, que ele vai travar os resultados referentes a essas células, que vai dar certo. Então, vamos clicar aqui no meio e pôr o cifrão. Aqui, aqui também, nesse caso aqui, todos os da célula J e J5. Feito isso, dá um Enter, o resultado aqui não vai mudar. E repara que quando a gente arrastar aqui, os valores obtidos serão dados referentes a cada uma dessas células aqui. Então, está tudo ok. Agora, o próximo passo é calcular o erro. O que é o erro? O erro nada mais é que o K2O menos o próprio K2O. O K2O que a gente calculou menos o K2O que a gente tem. Na verdade, a ordem dele não importa muito. Então, vamos começar aqui. Vamos pôr igual. Vamos pôr por isso aqui. Parênteses, 60 menos 39,25. Fecha parênteses e eleva ao quadrado. Então, esse aqui é o nosso erro. Neste caso, a gente pode arrastar, que vai dar tudo certinho. Está aqui. E agora, vamos fazer a soma do total. Então, é igual a soma. Abre parênteses. E a gente seleciona aqui tudo. Fecha parênteses e dá um Enter. E temos o nosso total. Então, esse erro total vai ser o valor que a gente vai estar usando para determinar no solver. E também esses valores aqui. A, B, C e D. O que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir a ferramenta solver. Para quem não conhece, não sabe. A gente vai aqui em opções. E clica em suplementos. Em seguida, vai aqui. Clicando em ir. Suplementos Excel I. Vai estar solver, ferramenta de análise, entre outros. Daí, você vai marcar solver. Aqui no nosso caso, a gente vai marcar agora. Vai marcar agora solver. Dá um OK. E ele vai ficar habilitado aqui em dados. Você vai ver que ele vai estar aqui. Vamos clicar nele. Nosso objetivo será o erro total. Vamos clicar aqui. Nosso erro total é isso. Pronto. Vamos crescer aqui de novo. A gente quer um valor que seja próximo de zero. Que seja zero. Valor de zero. Então, a gente já tem aqui. A gente pode escolher o valor. E alterando células variáveis. Quais serão essas células? Serão essas aqui. A, B, C e D. Vamos clicar todos aqui. É importante lembrar que tem que desmarcar essa opção. Torna variáveis irrestritas, não negativas. A gente desmarca isso aqui. Por enquanto, é isso. Daí, clicamos em resolver. E damos um OK. Você pode ver que o valor aqui acabou mudando. Tudo aqui mudou. E o nosso K2O também aqui mudou. Bastante. E uma ligeira diferença. E são esses aqui nossos valores. A gente vai usar esses valores lá na nossa equação. Na álgebra de mapas. Então, vamos partir lá para o ArchMap. Aqui na nossa álgebra de mapas. A nossa equação é a seguinte. É a mesma coisa que a gente fez aqui no Excel. Vai ser o A mais o B. vezes produtividade, mais C, vezes, no caso aqui é a máscara, mais o D, vezes produtividade, vezes a máscara. A gente vai fazer a mesma coisa, procedimento. Então, a gente vai pegar o A. Lembrando que ele não reconhece vírgula. Então, a gente vai para o ponto aqui no lugar. A mais o B, vezes a nossa máscara, mais o nosso C, que está negativo aqui. A gente vai pôr entre parênteses, vezes a nossa produtividade, mais o nosso D. Ele vai ser vezes todos. Vezes a nossa produtividade e vezes a nossa máscara aqui. Vou apontar aqui a nossa equaçãozinha. A gente vai escolher onde que é salvar isso aqui. E já pôr aqui, recomendação, recomendação de potássio. Salvar. Está tudo ok. Tudo certinho e a gente dá um ok. Esse aqui é o nosso mapa. Como a gente vê, ele vai estar fazendo a aplicação de 92,687 kg por hectare. E esse negativo aqui é uma área onde não precisa estar aplicando os produtos. A gente vai estar tirando esse negativo daí através da ferramenta, que é o 7NU. A gente vai dar um dos cliques aqui rapidão, só para mudar a cor. Só para ficar mais fácil de entender. Então, essa parte aqui de vermelho seria onde eu não precisaria aplicar, porque está negativo. Não tem necessidade de estar aplicando o potássio. Nessa parte de amarelo, onde deveria estar tendo mais necessidade, também. E aqui no verde também. Então, você pode ver que aqui está negativo. Então, a gente vai ter que ir lá na áudio de mapas de novo. Vamos clicar aqui. E não usa a ferramenta com, para fazer o procedimento desses dados. Então, se a recomendação de potássio é menor que 0.01, ele aplica 0.01. Se não, vírgula, recomendação. Vamos salvar aqui. Então, esses são nossos valores mínimo e máximo que devem ser postos na nossa área. A gente já terminou. Vou dar dois cliques aqui. Vou aplicar. É a mesma coisa do outro mapa. Isso aqui, a gente dá para ter ideia de onde é o mínimo e onde é o máximo. Onde deve ser aplicado o K. O K2O. Então, agora a gente vai usar a mesma ferramenta, a álgebra de mapas, para determinar a quantidade de produto que deve ser aplicado. Só que dessa vez é KCL. Então, a gente fez a equação através do livro Boletim 100. Onde KCL possui 0,58% de K2O na sua formulação. Então, a gente vai estar usando isso para fazer a nossa equação. Aqui no nosso mapa. Então, vamos desabilitar isso aqui. Esse aqui seria o nosso valor real. Então, vamos utilizar ele para fazer o nosso cálculo. Vamos lá. Vamos usar o com. E o parâmetro que a gente vai usar vai ser a recomendação de K. Então, o mínimo que deve ser aplicado, a gente já sabe que é 90 kg. Então, a gente vai pôr aqui 0,090. Estou esquecendo que tem que pôr o menos ou o menor aqui. Menor que isso. Não aplica. E 0,09. Se não, recomendação de K. A gente vai salvar aqui, rapidão. Pôr aqui. Dá um OK. Então, vamos aqui para usar o nosso cálculo de recomendação de KCL por hectare. Então, a gente pegou no livro que o KCL possui 50% de K2O na sua formulação. Então, a gente vai usar isso como parâmetro para estar calculando o que a gente precisa aplicar à nossa área de KCL. Então, a gente vai vir aqui. A gente vai clicar em recomendação de K, que seria o nosso K2O. E vai multiplicar isso por 0,58, que é a porcentagem de K2O que ele tem, que o KCL tem. E a gente vai dividir isso aqui por 100. Vamos salvar. Bom, vamos aqui na nossa área de controle. E, ó. O mínimo que ele vai estar aplicando vai ser isso aqui. 0,537 toneladas por hectare. A gente vai estar passando esses valores para quilos, para ficar bonitinho. E onde está aqui negativo é onde não precisaria ele estar aplicando. Então, o mínimo de produto de KCL que deve ser aplicado em uma área por hectare são 90 kg por hectare. Então, a gente vai estar determinando isso aqui no nosso mapa. A gente viu que o mínimo que ficou aqui foi negativo. A gente não quer isso. Então, vamos aqui na álgebra de mapas novamente e clicar em calculadora raster. Vamos clicar aqui e usar a ferramenta com. Então, nossa vai ser recomendação de KCL. A gente quer que aplique 0,90. 0,09. Se não, aplica 0,09. Se não, aplica isso aqui. Vamos salvar. Está aqui. Então, esse aqui vai ser o mínimo que a gente vai estar aplicando. E aqui é o máximo. Agora, a gente quer converter isso aqui para quilos. Vamos fazer isso. O mesmo procedimento a gente usa na álgebra de mapas, calculadora raster. Então, a gente vai pegar o que a gente obteve aqui. Aplicação mínima de KCL. Vamos clicar aqui. E simplesmente multiplicar por mil. E ok. Então, esse aqui é a nossa conversão. Então, esse aqui vai estar aplicando por quilo. Esse aqui é o nosso mapa final. Onde vai estar... Onde de vermelho vai estar a aplicação baixa. E o aqui, essa parte mais, digamos, esverdeada, amarelada, onde deve ser aplicado mais produto. Então, esse é o nosso mapa final. E... Espero que tenha gostado do vídeo. E muito obrigado pela atenção. E muito obrigado pela atenção. E.